Salva Xangô, carruca me ensinei Salva Xangô, carruca me ensinei Xangô, meu pai, a mão sem ninguém me dá um nó Xangô, meu pai, a mão sem ninguém me dá um nó Estou vivando vela, meu pai, mas me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, se puder andar Agora estou aqui, é pra saudar, chegou E vira essa matrícula, meu pai, no pinto e queimando Xangô, meu pai, a mão sem ninguém me dá um nó Xangô, meu pai, a mão sem ninguém me dá um nó Estou queimando vela, meu pai, mas me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai, se puder andar Agora estou aqui, é pra saudar, chegou E vira essa matrícula, meu pai, no pinto e queimando Xangô, meu pai, a mão sem ninguém me dá um nó Xangô, meu pai, a mão sem ninguém me dá um nó Xangô, tá louco, a mão sem ninguém me dá um nó Xangô, tá louco, a cabeça Xangô, tá louco, a cabeça A mamãe é a minha mãe que não me dá uma